Coloca as mãos sobre o teu coração, confie no Senhor de todo o teu coração. Ele tem cuidado de você. Até aqui o Senhor Deus, Ele tem te sustentado. Meu Deus, ficamos a imaginar o dia em que o nosso nome o Senhor ia chamar. Pai, olha para cada coração. Meu Deus, testifica a palavra neste culto. Meu irmão, se prepare verdadeiramente porque o Senhor Deus, Ele quer te tratar. O Senhor Deus, Ele quer transformar a sua vida por completo. Você que está em casa, talvez você agora está no leito, no hospital, está acompanhando a programação. O Senhor, Espírito de Deus, Ele quer te visitar agora. Então abra o seu coração. Envolva-nos. Queremos ser impactados por ti. Isso, se aproxime diante da presença dEle. E diga para Ele, eis aqui a minha vida, Senhor, no teu altar. Eis aqui o meu coração diante da tua presença, Senhor. Tu és poderoso, o Senhor conhece cada coração. O Senhor sabe das necessidades desta pessoa, Pai. Derrama do teu poder, derrama da tua glória. Oh, rebele balacançoararaba. Aleluia, 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 aleluia. Oh, entrega o seu caminho ao Senhor. Confie nele, o mais ele fará. Confie a sua vida, a sua família nas mãos do Senhor. Oh, e creia que a palavra de Deus que será enviada. Oh, o seu coração vai te tratar. Ela não voltará vazia para o Senhor Então creia no movimento do Espírito Santo Nesta reunião Aleluia Oh, nós te adoramos, Senhor Tu és digno de toda adoração, Jesus Esse é o nosso louvor, Pai Fico a imaginar o dia Em que o meu nome irá chamar Pra um lugar muito distante Onde nunca haverá Nem fome Nem sede Nem pranto Nunca haverá Nem fome Nem sede Nem pranto Nem pranto Nunca virá O Cordeiro Que está Apacentará Apacentará E me servirá De guia Para as fontes Das águas Da vida Me levará O Cordeiro O Cordeiro Que está Apacentará E me servirá E me servirá E me servirá De guia Para as fontes Das águas Da vida Me levará Aleluia 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 Vem que Espírito de Deus Floreste lugar Senhor Jesus Senhor Jesus Esse é o nosso louvor Pega a sua voz Na praia Fico a imaginar O dia Em que o meu nome irá chamar Para um lugar Muito distante Queremos ir Queremos ir Onde nunca haverá Declare Nem fome Nem fome Nem sede Nem pranto Nunca Verá Nem fome Nem fome Nem fome Nem sede Nem pranto Nunca Nunca Verá O Cordeiro Que está no trono Apacentará 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 E me servirá De guia De guia De guia Para as fontes Das águas Da vida Me levará O Cordeiro O Cordeiro Que está no trono Que está no trono Apacentará Levanta Levanta Suas mãos Para os céus Igreja Exalte a ele Glorifique a ele Pai Em nome do Senhor Jesus Derrama da tua glória Derrama da tua presença sobre o teu povo De guia É o culto É o culto da sua vitória É o culto da sua resposta Creia Pai Em nome de Jesus Em nome do Senhor Jesus Aproveita o teu Espírito Neste culto Vem como fogo Agora meu Pai Incendeia os corações Que essa pessoa saia daqui hoje avivada Que ela saia daqui restaurada Oh meu Pai Que eu desejo buscar mais e mais do Senhor Oh meu irmão Isso Vai se quebrantando Diga pra ele Eis aqui a minha vida diante do teu altar Senhor Eis aqui a minha vida diante da tua presença Oh Nós te desejamos mais Jesus Aleluia 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 Bom dia de Pentecostes Senhor Derrama Pai do teu fogo Derrama do teu Espírito Oh Ele Ele apetevei os louvores do seu povo Querer que enquanto você está louvando Enquanto você está adorando A unção da cúria está passando sobre a tua vida A unção do renovo do quebrantamento Isso Pai Toca agora Jesus Toca mesmo Toca quem está em casa agora Em nome de Jesus Se levante Jesus Cristo da saúde Meu irmão Jesus Cristo da saúde Meu irmão Sai agora Em nome do Senhor Jesus Nós enviamos uma bênção pra você Onde você está agora Você que está aí no seu quarto A ponto de cometer uma loucura Pai Envolva esta pessoa Presença Envolva este quarto agora Envolva esta sala Esta família Em nome do Senhor Jesus Meu Pai Queremos os corações insediados Diga glória a Deus Levanta as suas mãos E celebra a tua vitória Nesta reunião Isso Isso Vem pra perto Desejamos mais Jesus Mais a tua presença Mais a tua vida Oh meu Deus Renova aquele que está cansado Aquele que está pronto De desistir de tudo Senhor Revela-te meu Pai Com os teus propósitos Abre o seu coração agora Porque o Senhor Jesus Ele quer Ele quer te revelar As coisas ocultas Ele quer te revelar Os seus segredos Os tesouros escondidos Então revela-te Oh Pai Revela-te com os teus segredos Nesta reunião Revela-te com os teus segredos Neste culto Senhor Para o empresário Para o autônomo Para aquele que tem ministério Para a dona de casa Meu Deus Presta a família Abre as portas Se onde não há portas Em nome do Senhor Jesus Nós clamamos Em nome do Senhor Jesus Nós clamamos Em nome do Senhor Jesus É o novo É o novo do Senhor Acontecer agora Isso Ele diz em sua palavra Ele enxugará de todos os rostos A lágrima Então deixe o Senhor Enxugar as suas lágrimas agora Eu estou falando As lágrimas estão somente No teu rosto Mas talvez no seu coração Você que entra aqui sofrendo A batida A batida Com a resposta negativa Talvez o diagnóstico Contrário Oh Receba da vida de Deus agora Isso Vem, vem, vem Vem e clame Invoque o poder de Deus Todo aquele que invocar O nome do Senhor Este será salvo Todo aquele que invocar O nome do Senhor Este será salvo Então invoque agora Para que haja essa salvação Sobre a tua vida Invoque agora o nome do Senhor Na tua casa Invoque o nome do Senhor agora Talvez aquela amiga Aquela amiga Que tem te pedido oração Deus colocou No seu coração Então levante O clamor agora E diga Pai eu abençoo fulano Abençoo ciclano Eu levanto a minha voz Enviando a benção Para aquela família Meu Pai Para aquela pessoa Que um dia estava na igreja E hoje já não está mais Neste momento também Meu Pai Nós separamos Para esta pessoa Levantamos agora Como intercessores Da nossa nação Invocamos o teu poder Para que o mover Aconteça O mover sobrenatural Sobre a nossa geração O Senhor está levantando O Senhor está levantando Nesta noite Vidas Levanta suas mãos Para os céus E tem glória a Deus Aleluia Aleluia O seu coração Está sendo preparado Para receber a palavra O seu coração Está sendo preparado Para receber a palavra Nesta noite Isso Como o salmista E me servirá E me servirá E me servirá Te guia Te guia Te guia De guia De guia De guia De guia Para as fontes Das águas E me servirá E me servirá E me levará Te guia Te guia Te guia Te guia Te guia Obrigado.